Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal tem de tudo Bora lá para mais um conteúdo aqui no canal pessoal Pessoal, hoje é dia de deixar os vendedores de curso um pouco nervosos Brincadeira, tá? Mas creio que vão ficar Vou falar hoje sobre um canal que tem no Telegram Que ele disponibiliza gratuitamente uma imensa diversidade de cursos De tudo quanto é tipo de tema que vocês imaginarem De Youtube, mercado financeiro, formato APC, construção civil Tudo que vocês imaginarem é uma comunidade pessoal E eles fazem vaquinhas Eu sei que muita gente ali dentro não ajuda Se eu não me engano Deixa eu ver aqui no meu celular antes de eu mostrar Só um instantinho O acervo cursos hoje conta com uma comunidade de 34 mil pessoas São feitos vaquinhas ali pessoal Para comprar os cursos e disponibilizá-los gratuitamente para o pessoal Pessoal, é uma imensidão de cursos que não acaba mais Para você aí que está querendo começar algum tipo de negócio Ou aprender alguma coisa Eu foco o canal pessoal sempre em coisas gratuitas Porque eu sei que tem pessoas de condição De condições melhores que podem estar assistindo Mas a grande maioria da população brasileira é da faixa etária pobre Às vezes a pessoa é assalariado Compra um curso ali, mas compra em várias vezes Às vezes aquele curso que ela adquiriu Demora a dar um resultado Sem contar No tanto de picareta que tem no mercado É de se assustar Eu vi um curso Há algum tempo atrás Não vou falar com o que o cara mexe Mas ele Ele tem um canal no Youtube Nossa Eu assisti o canal dele O cara era o Pica das Galáxias Nossa Senhora Falei, esse é o cara Aí O curso dele estava lá dentro Do acervo Aí Baixei o curso Desse cidadão Cinco aulas Sem falar Bosta nenhuma Eu nem sei se pode falar isso no Youtube O Youtube não bloquear o vídeo Mas o cara era Um enxedor de linguiça Total Total O curso Ainda bem que eu não cheguei a comprar Porque Quem comprou É aquele dinheiro O mau gasto totalmente Tem um aí também Que é um Fodão Do marketing digital Que ele E ele tem Milhares Esse daí Tem milhares de inscritos no Youtube O canal dele no Youtube Se eu não me engano Tem mais de 3 milhões de seguidores Tem um curso dele também No Telegram Nesse Telegram Eu Eu baixei o curso Eu entrei no curso dele Outro enrolador de carteirinha Dá até Olha Dá vontade de Catar o cara E dar uns tapas nele Pra ele ter coragem De fazer um negócio Daquele com o povo Os cursos Não são baratos Esses cursos Que eu estou comentando Chegam a Custar mais de mil reais Que pra uma pessoa Salariador Se torna muita coisa Eu sei que eles fazem Lá em Eles vendem pela Hotmart Dez vezes Mil vezes O curso Mas mesmo assim Pra uma pessoa Que ganha pouco É muita coisa Eu não digo Vender o curso Se eu tenho um conhecimento Sou bom Naquilo que faço O que que tem Eu vender esse conhecimento Não tem nada de mais É a lei do comércio Ou você ensina gratuitamente Ou você vende Pelaquilo Mas Pelo menos entregue Um conteúdo de qualidade Uma coisa Que vá satisfazer A pessoa Que está assistindo Que vai ensinar Alguma coisa Os vídeos Desses caras Que eu assisti Um Cinco aulas Não falou nada Outro não falou nada No curso inteiro O curso inteiro Do cara Praticamente Não ensinava Nada Nada Marketing digital Gente Eu É Você tem que Estar na frente Da tela De um computador Ensinando Passo a passo De você fazer Alguma coisa Ou em mídias sociais O cara Passava o tempo inteiro Filmando a cara dele O que que você vai aprender Nada Simples assim Nada Não vai aprender Nada Eu vou mostrar agora Deixar de enrolação Já fiz o enrolação Do vídeo Como dizem E vou mostrar o acervo Aqui pra vocês Esse é o Telegram Que eu utilizo Pra fazer Video aulas Aqui no canal Pessoal Vocês irem enrolando Aqui ó Conserto Conserto de celular Deixa eu ir passando Aqui só pra vocês verem É Conserto de celular Conserto Ó pra você ver Quantas aulas tem Conserto de celular Conserto de celular Nossa Esse cara tem aula Pra caramba O curso dele Tem que ser bom Curso básico De mangá Quer ver Deixa eu ir passando Aqui Tô passando meio rápido Mas De mangá Aqui ó Esse curso aqui Deixa eu ver O que que é Método TikTok lucrativo Tem esse aqui Rocket TWP Ah não Curso de WordPress Gente aí ó Curso de WordPress Elementor O Commerce Treino Calistenia Aí ó Calistenia E outra pessoal Vamos supor que você tenha Algum tema Você vem aqui na barra de busca E digita lá por exemplo Vou digitar aqui ó Construção Opa Não precisa digitar errado também né Construção Ali ó Tutorial Como Construção Marques Voluntário O guia profissional De construção Curso de pedreiro Tem tudo Quanto é tipo Ó Vou colocar aqui Outra coisa Que tem muito na moda Aí também ó Drop Vou dar enter Curso de drop Pessoal Drop na parte ó A quantidade De cursos De drop É muita coisa Pessoal Eu vou deixar o link Pra poder entrar Nesse acervo aqui Do Telegram Mas também Não se esqueça aí ó Dá aquela forcinha aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele joinha aí Pra fortalecer Nossa amizade E o crescimento do canal Pessoal É uma imensa Variedade de curso E tem mais uma Se o curso Por exemplo aqui Se você quer um curso Vou dar um Deixa eu pegar esse aqui Curso desenvolvimento Deixa eu pegar outro aqui Tá Pelo menos que eu entendo Do que o que seja Deixa eu ver Planejamento e construção É Deixa eu ver se tem o nome Da pessoa que fez o curso Não tem Mas vamos Suponhamos que você Quer um curso De tal fulano De marketing digital É Às vezes tem um curso Semelhante aqui De outra pessoa Ou se você quiser Daquela pessoa mesmo E não tem o curso Entra em contato Com os admin do grupo E pede pra Tipo Ou fazer uma vaquinha Ou ver se não tem Tem como disponibilizar Tem isso também Pessoal Isso aqui é uma comunidade Se você acha Que é um curso relevante Entra em contato Com os administradores Do grupo Não tô fazendo Propaganda pra eles Não tô ganhando Nada deles Tá pessoal É que eu acho Eu acho muito interessante Isso daqui Porque Os cursos hoje Muito Igual falei Tem muita gente boa Passando conteúdo bom Mas a quantidade De picareta É Ó Inclusive Em alguns cursos O pessoal comenta Deixa eu ver Obrigado Total Mas Tem alguns aqui Que os comentários O pessoal já fala Se o curso presta Agora Total Teve um curso aqui Que eu tava olhando Aí eu fui olhar Nos comentários O cara falou Não precisa nem perder Tempo de assistir Não vale nada Já falou dessa Já falou dessa forma Esse aqui tem 16 comentários Vamos criar um PS5 Tem gente que fica zoando Mas tem gente que fala Coisa mais séria Se o curso presta Se o curso não presta Entendeu Como esse que eu tô comentando Eu tinha entrado no curso No curso não Eu fui aqui nos comentários A pessoa falou Não precisa nem assistir É uma porcaria Igual esses que eu comentei pra vocês Eu não fiz o comentário aqui No Telegram Mas tô falando aqui pra vocês Dois cursos que eu entrei aqui Que são de pessoas aí Relevantes Assim vamos dizer No Youtube Um é de um nicho O outro é do marketing digital É O curso não valia nada A troco de um real Era caro Não passavam nada Só enrolaram o pessoal O curso de um No valor normal Se eu não me engano Era Quase dois mil E o do outro 999 a mil reais Mil reais Não são cursos baratos Pessoal Então Como eu disse Vou deixar o link Desse Telegram Aqui na descrição Desse canal de Telegram Pra vocês poderem Estarem acessando Qualquer dúvida Pessoal Pode deixar aí nos comentários Não se esqueça De deixar o seu joinha Tanto se você gostou do vídeo Se não gostou Porque isso aqui É uma democracia E você tem o direito Também de não gostar Beleza pessoal E até o próximo conteúdo E até o próximo conteúdo